Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje vou mostrar para vocês o Mini World PC, é a primeira vez que eu jogo assim o Mini World PC eu já tenho jogado esporadicamente, mas vou mostrar para vocês hoje, e como vocês viram, agora eu tenho um PC Gamer, dá para jogar um jogo, e cadê o jogo? a primeira coisa que você vê, o cara tem um PC, tem o jogo, então eu tenho uma ótima opção para você comprar os jogos, eu vou ver se eu vou comprar algum jogo lá, a Eneba.com se você utilizar o código PLAYCRAFT, lá você vai obter 3% de desconto, e ainda mais você aproveitar nessa Black Friday, você vai ver lá os jogos lá em promoção, vou ver se eu vou comprar um, vão entrar no site aqui na descrição, aí vocês comentam aqui, para ver qual jogo eu posso comprar, que eu não estou muito fomejado em jogar jogos de PC, então recomenda aí nos comentários um jogo lá, que tem lá no site, e você mesmo pode comprar, né? e pronto, esse não é o objetivo do vídeo, né? mas vamos testar o Mini World PC, tem uns negócios doidos que eu andei explorando aqui, eu quero mostrar para vocês, e eu quero ver os jogadores de PC, né? e os jogadores de mobile vão ficar, ah, tinha isso? e os jogadores de PC vão ficar, ah, quanto tempo que eu uso isso? isso não, isso não é banal, né? ó, não, primeira coisa que eu reparei, ó, não dá para pegar item assim no mobile, ó, pegar item e ficar apresentando 4 e tal, eu sempre venho e quebro os blocos assim, eu sou meio lerdo, né? e aí eu vou quebrando, eu pensei que eu estou colocando, não, eu estou quebrando, aí é uma doideira só, ó, pronto, ó, aqui eu tenho que atirar, é com o outro, aí eu fico tudo confundido, fico uma baralheira toda, ó, para encontrar as montarias, é uma doideira, eu fico clicando em todos os botões, é qual o botão que chama montaria mesmo? no mobile é só clicar, os jogadores pensam, ah, esse cara não sabe qual é o botão que está fazendo tutorial, não sei, não sei, eu não sei de nada, eu sei, eu estou, vou até jogar mini-word, vou aprender do zero, é só os gatilhos que não é aprender do zero, né? mas pronto, uma coisa que eu reparei, mano do céu, mesmo que você tenha um PC bom, o mini-word demora séculos para abrir no PC, no mobile já demorava, imagina no PC, demora um século, você tem que colocar a senha toda vez que entrar, tem demora um século para abrir, você pode fazer mil e uma coisa antes de abrir e você fica lá, ah, ainda não abriu, ainda não abriu, está carregando, chega 15, 18, para um pouquinho e depois abre quem aí joga no PC e no mobile ao mesmo tempo, tipo, uma hora ou outra, comenta aí as coisas que você acha, diferente do mini-word do PC e do mobile, ó, uma coisa que eu acho todo doido, que eu não consigo achar os botões direito ó, eu vou clicar aqui, eu acho que é aqui, né? Ah, esse botão aqui que aparece os negócios, eu vou ter que configurar tudozinho para o meu teclado, aí eu posso identificar e ler todas as coisas eu vou sim aprender os scripts, aqui no mini-word, deixa eu ver, é qual é a aba mesmo? para você ver a situação, quanto tempo que eu passei para descobrir que é jota que eu abro esse negócio meu Deus, olha aqui, tem a opção de scripts que eu posso fazer aqui, aqui é bem mais fácil, olha o negócio aqui, tem um blá blá blá, isso aqui não precisa ó, mas olha aqui, tem a wig do mini-word aqui, tu vem, busca os bagulhos, vai fazer o script funcionar mano, como eu quero aprender como fazer os negócios, e aí eu posso mostrar para vocês como fazer também, né? mas quem quiser aprender scripts, tem que saber gatilho, né? Ou, sei lá, pelo menos a lógica, né? e uma coisa doideira que eu achei aqui, ó, vou chamar essa montaria aqui, ó, vou clicar nela, se não me engano, é aqui, pronto olha aqui, é qual o botão? Eu procurando o botão, enquanto isso, você vai poder deixar o seu like, eu acho que eu achei o botão achei o botão, é esse aqui, olha o passinho do Michael Jackson, cadê? Cadê o outro botão? esse aqui, achei o outro botão, meio led aqui, ó, passinho do Michael Jackson da minha montaria doideira é essa, velho, tava testando de bagulho aqui, eu tava meio doido, ó, passinho do Michael Jackson mano do céu, isso é muito doido aqui, velho ó, essa ferramenta aqui, que eu não sei usar, é nada no mobile é mó fácil, mas aqui, qual o botão que eu clico para abrir aquela aba ali? quase, eu não sei ah, mano isso aí tá continuando tudo andando? Eu não quero andar eu vou voar, então alguém me explica por que que eu tô andando e eu não tô clicando ah agora deu, né? pronto mano do céu, o minior do PC é muito doido, velho deixa aí nos comentários, vocês identificam com alguma coisa que eu falei no vídeo, né? então eu acho que o vídeo é bem simples o vídeo fica por aqui espero que vocês tenham gostado das minhas doidices aqui no PC vou aprender a jogar e trazer mais tutorials aqui pra vocês de gatilhos e também do script, muito futuramente não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho se quiser receber esses tutoriais, né?